Aos 90 anos, a mineira de Indianópolis, mas goiana de coração, viralizou nas redes sociais depois que um vídeo dela conquistou a internet. Mas antes de começar a conversar, pausa para ela passar um batonzinho. O vídeo mostra Selma vestida de branca de neve e os sete filhos fizeram o papel dos anões. Teve até a famosa mordida na maçã. A festa temática foi no último aniversário e a ideia é da filha que mora na Espanha e que veio ao Brasil para comemorar com a mãe. Foi surpresa para ela, inclusive no dia. Nem ela sabia? Não sabia. Nós trancamos ela ali na sala de televisão e fomos preparar tudo. E todo mundo participou, até a bisnetinha de dois aninhos. Dona Selma amou a surpresa. Quando me chamaram, para mim foi uma grande surpresa. Mas eu gostei da surpresa. Se divertiu. Foi muito divertido. O vídeo foi postado pela neta. Ela não imaginava tamanha repercussão. Quando eu vi a vovó desmaiando, eu falei para a minha prima, vamos viralizar a vovó. Aí eu coloquei nas minhas redes sociais. Quando eu fui ver um monte de comentário e compartilhamento, eu, meu Deus, a vovó está famosa. Comemorar de maneira divertida e com fantasias virou uma tradição de família. Quando o seu Antônio fez 90 anos, ele se transformou no super-herói da casa. Toda festa é ocasião para comemorar com muita alegria por aqui. A gente fica muito feliz para ela, nessa idade, ter essa experiência. Ela, o meu pai e nós todos da família, né? Mas eles também ensaiaram um momento muito épico, histórico de toda essa história, que é justamente o momento em que a Branca de Neve morde a maçã. Mas o melhor de tudo isso é que do lado de Branca de Neve tem o Príncipe Encantado, que nesse momento da mordida da maçã vai agir para poder salvar a sua amada. Vamos ver como é que sai isso. Isso. Desmaiou? Nossa, gente.